Beleza pessoal, tô de volta com mais um vídeo aqui, Alexandre Mendes, amigo policial. Olha só pessoal, quero fazer pra você, Onando Moura, um convite, é querido, um convite. Você que é o mestre do capitalismo, pode ser que o meu convite não agrade algumas pessoas que você tem andado junto, andado ao lado, tá bom? Mas já que você teve a coragem de começar a perceber as incongruências, as incoerências do atual governo, do nosso excelentíssimo, né, excelentíssimo presidente Bolsonaro, gostaria de te convidar, Onando Moura, a entender o seguinte, no ano de 2019, o orçamento executado, tá bom? Nando Moura, eu tô falando do orçamento público federal arrecadado e executado no Brasil. Pasme, quase 50% dele foi usado para pagar juros da dívida pública brasileira, que o Banco Central vive emitindo títulos e remunerando a sobra de caixa dos bancos. Será que vai ser bom você falar sobre isso? Você que é o mestre do capitalismo, olha só, enquanto você apoiava o presidente Bolsonaro em 2019, e eu fiz isso no começo de 2019 e em 2018 pedi voto para o presidente, enquanto nós fazíamos isso, a Auditoria Cidadã da Dívida já vinha lutando há vários anos, tá? Há mais de uma década, para que o Brasil fizesse uma auditoria profunda nos contratos que originaram a atual dívida pública. Onando Moura, chega aqui, você já ouviu falar de um artigo do Adriano Benayon, que era parceiro do doutor Enéas, o artigo se chama Anatomia de uma Fraude à Constituição? O link vai estar aí na descrição, nunca ouviu falar não? Estuda, nego. E você vai ver o que foi que aconteceu. O artigo da Constituição que manda o Brasil pagar o serviço da dívida, ou seja, pagar os juros da dívida, não foi sequer aprovado pelo Congresso Nacional. A Auditoria Cidadã da Dívida é uma entidade criada por várias pessoas brasileiras que estavam preocupados com a questão financeira e orçamentária no Brasil. Entre eles se destaca a doutora Maria Lúcia Fatorelli. Vai dizer que você não conhece, já que você está sendo rotulado de isentão pelo governo, só porque teve a coragem de cobrar campanha, promessas de campanha do presidente, procura conhecer a Auditoria Cidadã da Dívida, a Maria Lúcia Fatorelli, e você vai ter uma surpresa, meu querido. Mas você precisa colocar de lado os seus escrúpulos de mestre do capitalismo. Valeu, Nando Moura, Deus te abençoe poderosamente. Valeu, pessoal, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, dá o teu joinha aí, beleza? Tem meios de você ajudar o canal, tem o nosso grupo no WhatsApp. Nando Moura, se quiser bater um papo comigo, tem o meu WhatsApp aí, tá bom? No grupo, você vai me encontrar. Eu sou fácil de encontrar, né? Igual certos youtubers que não querem ser encontrados. Deus abençoe, valeu!